... Vem, vim, vim. Eu ia tritar com o quê? Eu ia tritar com o quê? O outro dia que tu tá dentro não precisa botar pra dentro não? Sabe por quê? Tu fez a minha mão na ponte. Mas a gente não faz coisa. Hoje nós vamos tirar as coisas do pedidinho, porque ele tá danado de moleca... Fazendo molecais demais com a gente. Claro! Todo dia ele faz uma molecais com a gente, mas hoje não. Hoje nós vamos afogar. Hoje nós vamos dar um troco com esse arinho. Cala a boca. Cata as coisas dele hoje. Não tem nervoso não, porque se ele acordar, eu... Não! Ele vai se esquisar. Isso aqui é pau de amansalouco, é que ó... É o maior calmante que tem. É dar uma com vagabundo se pirulite na roli. A gente tem que arrumar alguma coisa pra fazer uma brincadeira com ele. Ó, chupeta. Chupeta, chupeta. Olha aqui ó... Alfinetinho. Alfinetinho. Algozinha de costurar. Olha louca. Depois ele fala de você. Fala de mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Opa a carteira. Só tem uma viúvinha aqui. Só tem uma viúvinha ali. Isso aí ó. Só uma. E aí? Ainda falta? Falta um pedaço. É capaz da gente ir no banco tentar trocar e o cara não conseguir a gente ir na encanis ainda por causa disso aqui ó. Hoje a gente vai falar nisso o governo quer baixar uma lei proibindo as pessoas de andar sem dinheiro. Por que vocês não acham? Calma. Seja. 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 Olha aí a mão sapato do cara do cara do cara do cara. Não deixam ser esse descalço. Seja. Pega, a gente pode fazer um furo no sapato dele. A gente pode rasgar o sapato dele. Olha o sapato dele, menino. Tá ruim, rapaz. Sapato conversível, olha aqui. Tá ruim, hein? Tá ruim. Isso é sapato de amassar mandioca pra fazer farinha? Ah, olha aí. Então ele, eu pensei que ele não queria emprestar as coisas pra gente, esse negócio todo. Mas não é não, rapaz. É que o sapato dele tá estragado. Então ele tá numa dureza, hein? Ele tá na piora esse Cearencio. Vou espirrar. Vai. Mas espirra que acorde, homem. Espirra agora. Passou, passou. Aqui, achei o copo. Achei. Vamos se vingar, vamos se vingar do Cearencio. A poupançinha do Cearencio vai... Vamos abrir. Pegar todo o dinheiro, pega lá. A ver se tira tudo. Vem cá. Vamos gastar a grana dele. Um pente? Ih, rapaz, e um pente de plástico? E bandera ainda, olha aqui. Ué. O pente é mais barato do que o cofre. Nossa, assim não dá. Mas será que o Cearencio não tem nada que a gente pudesse roubar dele? Você sabe que eu já tô achando sem graça esse negócio? Por quê? Nós queríamos fazer hoje o diaria com o Ceará. Mas não tem, não tem nada. E tá duro, rapaz. Tá pior que nós, Caciu. Não, mas eles falaram uma ruma. O quê? Vai, procura. Vamos procurar alguma coisa. Vai, procura. Vai, 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 vai. 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 Tem alguma coisa. Nós vamos dar o tronco nesse cerveço. Pra nunca mais ele falar. O que foi? É você? Hein? É você? Ué, claro que sou eu. Sei lá, eu abri, vi uma coisa preta oendo pra mim. O que é? Sei lá. Coisa preta é a ver. Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo. Pera, pera, pera. Vamos ver o que tem. Tem que ter alguma coisa. Ih, olha aqui, ó. A roupa dele. Ih, roupa velha. Só tem roupa velha. Costurada. Coitado. Ih, rapaz, o bicho tá mal, hein. O bicho tá muito mal. Olha. Ih, faz tricôzinho também, ó. Tem um, é um relógio. Vamos pegar o relógio. Vamos pegar o relógio. A gente pega o relógio e esconde. A gente esconde o relógio. Aí ele pensa que roubaram o tomo do cilindro. O Cearese vai cair de pau na gente. Vai querer vir. Isso é zumbi. Pra que isso, rapaz? Se ele acordar, príncipe um remédio. Vai que acordar, rapaz? Tô com brincadeira. Esse cara quando dorme, ó. Ó, quando ele dorme, ó. Ó, ó. Pode fazer o que quiser com ele. Ó. Ó. Tá vendo? Não acorda de jeito nenhum. É sono pesado, rapaz. Você conhece ele mesmo, hein, bicho? Conheço. O sono dele é tão pesado que às vezes a cama ria com ele em cima. Você sabe o que é tão desconfiado? Acho que tem mais de 15 anos nisso aí, hein. Tem truta, aí tem truta. Aí pega o relógio dele e esconde. Aí quando a gente esconde... Ih, rapaz. Relógio dele só tem um ponteiro? Não é, não. Tá ruim de relógio, bicho. Como é que a gente faz? Eu já tô com pena dele, pra falar a verdade. Tá com roupa ruim. Tá ruim mesmo, coitado. Sem sapato. Tá mal. E a gente pensando que ele não queria emprestar dinheiro pra gente. Pensando que ele tá escondendo as coisas da gente. É que ele não tem, coitado. Nós temos mais do que ele. É uma vergonha. Eu tenho mais de três camisas dessas e duas cuecas, viu? Vai ver que ele não tem nem isso. Olha, eu tô ficando até com remorso do que a gente tinha combinado. Sabe uma coisa? Você tem alguma grana aí? Eu tenho. Vamos fazer uma coisa. Você dá a carteira dele. Vamos botar uma graninha pra ele aqui? É. A gente bota uma graninha. Aí ele pega, compra um sapato novo. Nossa Senhora do Javá, que não pensou pro teu sono, viu, meu filho? Bota uma graninha. Faz uma braninha. Eu vou dar tudo. Isso aqui foi a jabuticaba que eu vim de hoje. Ah, é? Então vamos dar essa grana pra ele. Aí ele compra sapato, relógio e tudo. E ninguém precisa saber, né? É isso aí. Eu querendo fazer uma com ele, ele me deu, rapaz. O cara tá duro. Coitado, né? Também assim é agilhação, né? Olha lá, a cara de anjo que ele tem a hora. Coitado. Coitado, vamos bora, vamos.